Vamos ver aqui, podia ter dado uma treinada, que treinar? Desde quando o Sampurio precisa treinar? Ai, que perdemos, que não tá bonito não. As planícies do cemitério! Que que é isso? Por que que tá travando o jogo? Eu não lembro nem como é que bate, velho. Como é que dava um golpe especial mesmo? Acabei de lembrar. Não ri. Eu lembro que o Sampurio não usava aquela ajuda daqueles bichos, né? Tipo, uma chamada lá, que você chama os bichos. Eu zerei sem usar aquilo, não pode usar, né? Não. Como é que marcava mesmo o bicho? Aí, ó. Tô falando que tem um bicho ali. Vem! Vem pro cê! Que isso, bicho é... Hum, morri. Aqui eu morri, tá? Aqui que esquiva, né? Tá ok. Você tá maluco? Toma! Ai! Nossa, o bicho é forte. Eu nem sei beber poção! É, viado, cai pra cima, viado! Que isso, gente? Que que é o... Que é isso? Como é que vai pro cê? É o mesmo? Aqui eu tenho que concentrar, gente. Aqui a coisa vai ficar séria pra caralho. Aqui é outros gameplay. Mas aqui, meu senhor, lutaremos! Finalmente! Um aponente digno! Nossa batalha será mais do que lenda! Renala? Relana? Quem que é a irmã da Renala? Que que é... Relana? Prepare-se para lutar com o Lorde Sampurio! Estou lhe estudando! Três ataques! É isso? Três ataques! É isso? Ah, tru... Já estudei ela. Você já foi lida. Você vai ser Sampurizada. Oh, será que é nao? Porra isso? Sem por mais. Two hours later. Eu não dou conta de desviar desses dois squirtos dela, velho. Um escudo aí não resolve, não? Ai, perebosta, porra, se você estiver lá com seu brother, você tá os dois morrendo de vontade de transar. Pô, usar o cu ajuda? Ajuda, mas não é minha praia, entendeu? Isso que não pode, velho. Eu não posso é errar um ataque desse aí. Aí é foda. Que mitilta é isso, essa espada quirtia? Esse... Ai, ai... Cadê aquela espada agulhona minha? Essa aqui eu vou ganhar com espada agulhão. Ô, comerciário! Mas o Alanzoca já tinha passado desse bozai há muito tempo. O Infante vai te ensinar como passar. Peca pra caralho toda vez, velho. E dá um papaf. Aí você dá um pulo e eu não sei pra que lado que é. Esse maldito pulo nesse movimento aqui. Eu não consigo ler. Resolva apanhar no cu assim aí que é o duro. Aí é o duro. Zezinho do motocross... Está aí? Essa merda? Zezinho do motocross mandou 10 reais. Parece burro, tem que bater e esquivar. E acertar no boss pra vencer ele. Não é possível que eu não consiga esquivar daquele ataque ali, velho. Eu não consigo, eu sou incapaz. Não sei. Eu não sei. Não sei o que eu faço. Zezinho do motocross mandou 10 reais. Nunca vi alguém tão burro. Tem que acertar a espada no corpo do boss pra vencer ele. Ah, ladrão. Aí, ladrão, né? Que desgraça. Misericórdia. Meu Deus. Zezinho do motocross mandou 5 reais. Foi. Pra resolver se eu não levar dano do boss, é melhor evitar que ele te acerte. Porra. O Zezinho sempre precisa, né? O Zezinho só feia. Foi. Eu não lembro. Eu não escolhi ele. Eu não escolhi ele. O Zezinho só fez. O que é isso? 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 O que é isso?